...comentou comigo sobre... Ele quem, Rabir? Oi? Ele quem? Sou o Dr. Jax. Ah, agora sim. Jax, né? Jakob. Eu vou explicar, vou explicar. A gente estava falando na semana passada, essa semana sobre... A gente falou sobre as varas de transporte do Aron HaKodesh. Ele falou que isso também, além de todos os desenhos da Mitzvah, que não podia tirar, ele falava que isso é escrito nos Korbanot. A gente lê as Mishnayot, de como eram os Korbanot. O Seder, a bondade do Bem da Amigdade, a gente lê sempre de manhã, antes da reza. Ele falou que está escrito o Ben Abadim, entre as varas. Então, e a verdade é que a gente lê todo dia as Mishnayot, e geralmente a gente lê com muita pressa, porque ele está atrasado para a Shacharit ou para a Minha, e às vezes não presta muita atenção, às vezes não presta muita atenção no que está escrito lá. Então é interessante ver pessoas... Realmente, o correto é todo mundo ler, entender e prestar atenção no que está lá. E aí eu mencionei para ele, por acaso, ele estava comentando, eu falei, olha... Justo eu escutei um shiur, alguns anos atrás, sobre a ordem, ele estava falando da ordem. Ele me falou, ah, mas a ordem é uma coisa que para mim sempre... Por que a gente tem que aprender a ordem de como é o serviço do Mishkan? Fala, Abayahaveh Messader, Seder Amaraha, Mishmadeg Maraveh Alibad Abashal. O Abayah, ele fazia... Falava a ordem de como é o serviço do... Do Bita Migdash, ele retinha isso de tradição, de acordo com a opinião de Aba Shaul. Ele começa... Primeiro se prepara a Marahagdolá, se prepara a grande fogueira, né? E depois se prepara a pequena fogueira, de onde se levava o fogo para o incenso. Ele falou, não entendi qual que é... Isso parece, às vezes, um pouco cansativo, repetitivo, contar toda a história. E justo eu falei, olha, alguns anos atrás eu escutei um shiur sobre isso, eu vou pesquisar. E não é por acaso, mas Gahá Prate é o shiur sobre a nossa semana, a nossa paraxá. Por quê? E não só o shiur sobre a nossa paraxá, não é estava um shiur, foi talvez... Talvez não, foi um... Uma das últimas... Um dos últimos discursos do Rebbe. Em 1992, o parxá Tetzavê, o shabat Tetzavê, em 1992, foi pouco antes do Rebbe ter o derrame, ele deu essa explicação. E essa que eu vou compartilhar com vocês. Então, isso, justo, estou falando aqui... O nosso colega sem presente, que me lembrou dessa bonita explicação que eu quero compartilhar com vocês. A nossa paraxá, exatamente no final, aqui, na paraxá. Vamos primeiro... Vamos primeiro começar... Vamos começar aqui na nossa paraxá. Nossa paraxá diz o seguinte... Quando fala sobre o incenso, né? Você diz... Nos últimos versículos, no versículo 7, do capítulo... Acho que é o 30, se não me engano, o capítulo 30, é isso. E o Aron, ele vai fazer o incenso. Baboker, baboker. De manhã, de manhã. Beetivô etanerôte actirena. Quando ele... Beetivô, beetivô... Dá uma fala bastante sobre isso. Beetivô seria quando ele limpa, quando ele arruma, quando ele prepara. Várias... Tem uma discussão sobre isso, mas vamos traduzir aqui. Quando ele arruma as velas da menorá, actirena. Ele acende o incenso. No misberras árvores, no misberras de ouro, do incenso. Então, sobre esse passou, tem muitas guimarotas. Vamos falar sobre elas. Ou seja... Vamos só repetir o passou para a gente entender. O que acontece? A menorá, ela ficava acesa durante a noite. Quando chegava de manhã... E a gente tem aqui um outro colega, né? Moixa, que sempre cuida aqui das menorotas. Aqui da sinagoga. Ele, quando termina de queimar, sobrou o pavio ou, às vezes, um pouquinho de azeite. Então, tinha que se limpar e preparar. Já de manhã, o que sobrou depois da queima da menorá, das velas da menorá, se limpava. E deixava pronto para a noite, que seria acesa novamente. O Maimonides fala até que se alguma vela apagou no meio, esse betivô também é para acender novamente aquela vela. Se por algum acaso alguma vela apagou no meio da noite, não queimou todo o azeite que tinha para queimar. Tudo bem. Diz, Aguemara, está escrito baboker, baboker. Está escrito duas vezes o quê? Duas vezes de manhã. Então, ele fala assim, duas vezes de manhã é para dividir. Baboker, baboker. Duas vezes de manhã a gente divide esse serviço. Como que a gente divide? Primeiro se faz cinco velas, depois se faz duas velas separadas. Primeiro se arruma cinco velas, depois se arruma duas velas. Esse é o baboker, baboker. Vamos ler aqui a ordem que a gente lê todo dia de manhã. E vamos ver aqui uma coisa muito interessante. Qual que é a ordem que a gente lê? Abaya, vamos pegar aqui um trecho de Flata Chakra, de Corbanot, que a gente lê de manhã. A gente fala o seguinte. O Abaya, ele falava que a ordem das funções, ele tinha de tradição com a opinião de Aba Shaul. Por quê? A gente vai ver que tem uma outra opinião. Que é a opinião dos ha-hamim. Eles discutem com Aba Shaul. Qual que era a opinião dele? Ele fala, Marach Abdo lá, Marach Chinat. Ele falou, vamos pular um pouquinho no começo. A preparação das fogueiras do altar. E aí, ele vê o seguinte. Ele primeiro se retirava as cinzas do altar interior, onde se acende, se tira as cinzas do altar do incenso. Isso vem antes da preparação das cinco velas. Então, a gente vê que esse Babuque e Babuque se dividiu cinco velas primeiro. Aí, depois, ele fala, Vem antes do sangue do Tamir. O Tamir era um corbano diário. Então, que sangue? Esse é o sangue aspergido. Ou seja, o próprio... Não é só o sangue. Ele fala que o sangue, porque o serviço é o sangue que o coelho aspergia. Mas é todo o serviço do Corbano. É ashritar, é queima, é tudo. E aí, junto com isso, ele dá o nome do sangue do Tamir. Ou seja, todo o Corbano Tamir vinha logo depois que ele preparava cinco velas. Mas ele não preparou todas. Aí, Vem da Matamir e o sangue do Tamir. Kodem vem antes de preparar as últimas duas velas que ele. Ameloraram sete velas e ele só preparou cinco. Não sobrou duas. E aí, Vem da Matamir e o sangue do Tamir. Depois, você fez essas últimas duas velas. Kodem et lectorit. Vem antes do próprio serviço do incenso. Qual que é a discussão aqui? Qual que é a opinião de Hakamin? A opinião do Hakamin é diferente. Hakamin falam que não é... O que está no meio entre as cinco velas e as duas velas não é o Corbano Tamir. No caso, seria o Tamir, é o Chachari, né? O Tamir e o Chachar. Não é isso. O que está no meio entre as cinco velas e as duas velas é o próprio Kutoret. O que eles estão discutindo? No passo do nosso paraxá. O Aba Shaul, ele fala, né? Vou ler até dentro da Gemara, para ficar mais fácil. O Aba Shaul lê o seguinte. Então, já que tem escrito o primeiro Baboker, Baboker, Beti Voetanerot. Então, ele separou o Baboker, Baboker, para falar que tem que fazer a preparação das velas em duas fases. Cinco e mais dois. Depois a gente vai entender o número cinco mais dois, se Deus quiser. Mas, e no final, Yaktirena. Então, só depois Yaktirena faz o Kutoret. Então, é depois o Kutoret. Já os Hakamim, eles têm o contrário. O Kutoret tem que ser feito enquanto está acontecendo esse Baboker, Baboker, Beti Voetanerot. Quer dizer, no meio de preparar as velas, que se faz o Kutoret. Essa é a opinião do Kutoret. Né? Lendo dentro, Quer dizer, enquanto você está, no momento que você está preparando as velas, você faz o Kutoret. Então, de acordo com eles, o Kormat Tamid vem antes. Né? Primeiro vem o Kormat Tamid. Depois você arruma cinco velas. Depois você faz o Kutoret. Depois mais duas velas. Entenderam as opiniões dos dois? No final, Allahá fica como quem? Se você pegar o Kutoret, o Kutoret, o Kormat, o Kormat, o Kormat, o Kormat, o Kormat, o Kormat. Todo mundo. É uma regra da lei judaica. Se tem um contra muitos, né? Allahá segue a maioria. Os Hakamim falaram que se faz o Kutoret entre as velas. E não depois das velas. Então, Allahá fica como os Hakamim. E no... Se a gente... O Rahamim traz para Allahá. Todo mundo traz para Allahá. O serviço é diferente do que a gente lê todo dia no Sidur. Inclusive, quando a gente lê... Se eu pegar aqui o trecho do... Pegar aqui o trecho que a gente lê em Yom Kippur, no nosso Mahzor. A gente vai ler o seguinte. A gente lê na nossa defilá de Yom Kippur, como fica Allahá. Primeiro faz cinco velas, depois faz o incenso e depois mais duas velas. Não é o korbanatamir no meio. É o incenso no meio das velas. De acordo com como ficou Allahá. Então, por que... O Betocevo já pergunta isso. Muitos perguntam. Por que a nossa defilá a gente lê todo dia, todo dia, diferente do que Allahá? Todo dia a gente lê algo diferente. E é isso que o Rebbe traz. Esse foi um dos últimos discursos do Rebbe. Da Sihot. Hoje fazem 30 anos, essa semana, nesse discurso. O Rebbe fala algo, inclusive, que é baseado, tem muito a ver com o que a gente vai falar agora, do pai dele. O Rebbe fala algo que ele aprendeu com o seu pai. No livro das anotações do Rebbe, o pai do Rebbe, ele traz esse assunto. O Rebbe diz o seguinte, tem um Midrash que fala que os dois misbears, os dois altares, o que eles representam? Diz o Midrash, Rabah, ele traz o nome de Rabindras, Ben Yair, que fala que o misbear do ouro, que nega é nefesh ladam, que representa a alma da pessoa. E o misbear, de bronze, que era o que ficava lá fora, onde eram feitos os sacrifícios animais, ele é keneged bufosch ladam, ele representa o corpo da pessoa. Ou seja, ele ainda fala mais ainda, que chefe chaguf, o hal, assim que o corpo, ele come, ele alimenta, assim também o altar, ele pega os alimentos animais, mas o, e como a alma, a alma não tem prazer em nenhuma comida, a gente fala que o, qual que é o prazer da alma, é justo o cheiro, né? Tem vários Midrashim, o que agora fala que em um dos assuntos que a gente cheira o Bessamim, depois o Shabbat, é pela alma que se partiu após o Shabbat, uma parte da alma que vai embora. Então o cheiro é o prazer da alma. Então o misbear do incenso era o cheiro que está ligado com a nossa alma. Qual que é a discussão então dos dois? Justo, explica o Rebbe, a primeira coisa que a gente tem que entender, o que que são as cinco, o que que é o acendimento das velas, porque ela é dividida em cinco e dois. Explica o Rebbe, as velas da menorá representam as sete sefirot, as nossas midot, nossos sentimentos, estão na nossa alma. Como que nossas midot conseguem brilhar? Se você pegar na Kabbalah, resumidamente, as primeiras cinco midot, elas são mais ligadas ao interior da pessoa, né? Ao íntimo. E as últimas duas, Yesod e Malchut, ela tem a ver, Yesod tem a ver com conexão. E Malchut já é a expressão na prática. Então, é literalmente já chegar no mundo prático. Então, a questão é como que a pessoa, ela leva, consegue tanto trabalhar consigo mesmo, a ponto de já poder estar se conectando e expressando, espalhando essa luz para o mundo todo. O Abayê, quem que era o Abayê? Então, aí tem a Gemara nos conta, em Masekhet Kivushin, fala o seguinte, que o Tantor Abiyoh, ele também fala assim, foi com o Abayê, o pai dele faleceu quando a mãe estava grávida. E a mãe faleceu quando deu a luz para ele. E o Abayê, então, ele era órfão de pai e mãe. E o Abayê, ele foi adotado pelo Raba Bar Nachmani, né? E tem uma opinião que fala que ele, na Brasília, era sobrinho dele. Então, foi o tio mesmo que acabou adotando ele. E aí, tem várias opiniões, o nome Abayê, fala que o nome dele, original, era Nachmani, que era o nome do pai do Raba. O Raba não queria utilizar o nome, chamar o garoto que ele adotou pelo nome do pai, respeito ao pai, ele chamou ele de Abayê. Você vê que talvez ele era, talvez, mais para o lado da Shekinazi, mas, assim que está, essa é uma das opiniões. Outra opinião fala, o Arizal traz isso, inclusive, ele fala, o nome Abayê vem, que está escrito no Yosher, que é a pessoa que tem, que Deus fala para as pessoas terem piedade do órfão, e isso é o Oroshe Tevot, esse passuk é o Oroshe Tevot, de Abayê. A Gemara conta, que é isso que traz o pai do Raba, que quando o Abayê era pequenininho, ele foi adotado pelo Raba, e o Raba tinha um filho biológico, que era o Raba, o Raba, a gente fala em índice, mas é Raba, né? Então, eles estavam comendo em casa, e o Raba falou para as crianças, falou, depois de comer, ou antes de comer, imagino, talvez para cá, primeiro, antes de comer, imagino, ele falou, para quem que a gente agradece? Eles falaram, para Hashem, aí ele falou, aonde está, e aonde ele se encontra, e aí, então, o filho dele, o Raba, ele apontou para o teto, apontou para cima, e o Abayê falou, não, espera, ele saiu de casa e apontou para cima, para o céu. E aí, o Raba falou uma frase que ficou muito famosa, ele falou, isso que as pessoas falam, que abóboras, as abóboras de pequenininho, desde o caule, vocês já sabem como que vai crescer. Então, estou vendo vocês de pequenininho, já dá para ver que vocês vão ser grandes, e depois, a Baiairava viraram os maiores sábios do povo judeu. O que que é essa, o que que significa essa história? O pai do Rebbe dá a seguinte explicação, existem pessoas, que sentem o relacionamento dele com o pai muito próximo, então, o trabalho, o serviço deles, tanto o emocional, e o relacionamento deles com o pai, também representa o nosso relacionamento com o pai celestial, com Deus. Ele se sente muito próximo, e se era o Raba, que estava muito presente, quer dizer, o Raba, que estava muito próximo do seu pai, o Raba, que era o que estava ensinando, então, ele apontou para o teto, quando ele falou de Deus, ele sentia Deus muito próximo dele, apontou para o teto. O Abayê, que foi adotado, não tinha, ele não sentia essa coisa, o relacionamento dele com o pai, era algo distante. Isso também representa o Aba Shaul. O que quer dizer Aba Shaul? Ele tinha essa tradição, dessa ordem, de Aba Shaul. Aba Shaul quer dizer pai emprestado, literalmente também era um órfão, que teve esse apelido. Então, como o relacionamento dele com o pai, era algo distante, assim também, a forma que ele enxergava, o relacionamento divino, representava, também, o pai do Rebbe falava em termos cabalísticos, o envolvente próximo, o envolvente distante, mas ele falou que ele teve que ser, apontava no céu, o céu é tipo um teto, que você não está sentindo toda hora sobre a sua cabeça, igual um teto aqui, você não sente essa presença tão próxima, igual você está, debaixo de um teto. Isso é a representação. Então, ele fala, o que isso representa para nós? Explica o Rebbe, baseado nisso. O Rebbe fala, agora a gente vai entender o que a gente faz aqui na tefilá. O Ktoret, o que quer dizer o Ktoret? O Ktoret na Gemara vem da palavra Katar, que é nó. Por isso que era o serviço do Yom Kippur, lá dentro, era o nó, a ligação que a gente e Deus nós somos um só. Isso representa o Ktoret. Como a gente falou, o serviço do Misberra Ktoret, da alma, o Misberra de ouro, que é o prazer da alma, a alma pura. O que é o altar lá fora? O altar lá fora é o confronto com a nossa alma animal. que a gente falou, o Misberra Ktoret lá fora, a gente sacrifica o animal. A gente está literalmente confrontando os nossos demônios internos, entre aspas. Estamos lutando, confrontando nossos instintos, nossas tentações, nosso corpo, nossa alma animal. Isso que é o sacrifício animal lá fora. O Abaia fala que às vezes a pessoa está... Isso a gente fala logo de rezar. A pessoa vai rezar. Vai começar seu dia. Ele está sentindo, às vezes, o relacionamento dele com Deus um pouco distante. não tão próximo. Ele está pegando uma tradição como se fosse um pai emprestado. Ele não está nem sentindo esse relacionamento que é com ele. O pai está emprestado, é um pai adotivo. Ele não está sentindo tão próximo, tão ligado. Ele fala como que você vai começar a trabalhar as suas Midot, a sua Menorah, e até a ponto de poder terminar o serviço de preparar a Menorah, que é poder iluminar o mundo inteiro, que são as últimas duas Sefirot. O que você faz no meio disso? Os Rahami falam, para fazer isso, a primeira coisa você já tem que ter matado toda a sua alma animal. O Corbat também vem antes. E no meio que você está trabalhando no seu interior, aí você faz o Torre, você já está um só com Deus, aí depois você pode iluminar o mundo. Aí você já brilha total. Diz o Abayenão, eu posso começar enquanto eu ainda estou, Beti Voetanerot, enquanto eu ainda estou lutando com o interior, estou sacrificando ainda lá fora, no altar de fora, o meu animal. Estou lutando, eu já posso terminar de preparar a Menorah. Eu já posso estar pronto para começar a iluminar o mundo, mesmo com o pai emprestado nesse tipo de relacionamento, eu posso brilhar. E justamente por isso explica o Rebbe que em Yom Kippur, Yom Kippur, a gente lê de manhã, no começo do dia a gente lê a ordem de acordo com a Baie e a Bashaul, mas já no meio da Tfilah de Yom Kippur, a gente lê como ficou com a Laha, que é com o Hachamim, porque ali a gente já, ali a gente já fez o Kormat Shachar, ali a gente já matou, já matou todo o Yetziraray no Kippur. Mas, todo dia as pessoas têm que saber, principalmente na Galuta, assim falou o Rebbe, e tudo isso aí, a gente está lendo essa mistura na Galuta, quando o judeu está na Galuta, que ele está sentindo às vezes um certo distanciamento, não está sentindo a presença de Deus tão próxima, como a Baie aprontou lá no céu, está longe, ele está sentindo tão próximo, ele tem que saber que apesar disso ele já pode iluminar o mundo, já pode iluminar a si próprio e o mundo todo. Essa é a mensagem de hoje. Muito bom. Muito bom. Aí é o meu nome de hoje. Estamos entrando no dia 9 de Adarum. É mais querido, é mais valioso do que a época, talvez ele está querendo se referir à época da Mishná, à época da... Não sei, a época que as ruas estavam todas iluminadas com a luz da Torá. A primeira pessoa a andar na rua com o coração vazio, sem pensar em nada. A pessoa deve estar sempre em que ter coisas memorizadas na Torá e com isso falar para o suquinho da Torá quando está andando na rua. Hoje em dia até está mais fácil a vida poder andar com o celular com o Torá. Não precisa nem... Mas é verdade. Não foi problema. É verdade. É verdade. Tchau. Tchau. Obrigado.